Bom, galera, hoje eu vou fazer uma oferta irrecusável para algum amigo meu trair o seu chefe. Bruno, tá por aí? Bruno! Sobe aqui no meu quarto aqui? Sobe no meu quarto aqui rapidão? Bruno, seguinte, tenho uma oferta pra você, irmão. Senta ali fazendo favor. Bruno, seguinte, eu quero fazer uma oferta pra você e essa oferta tá dentro desse pacote. Não, não tem 5 mil não, que eu não compro, irmão. Tá, que? Abre aí. Essa é a minha oferta pra você entregar. Santander Select Corporativo. Olha, abre aí. Abre aí? Abre aí. Ó, aqui totalmente. Aí tem 25 mil e aqui tem mais 25 mil. 50 mil reais. 50 mil reais? Por que que eu tô dando isso? Eu só quero que você marca mais um encontro. 50 mil por um encontro? Isso, por um encontro. Vou ligar pra ele? Não, não. Já vou até deixar. Fala o seguinte. Liga agora. Eu te deixo até a parte. Pode ligar. Vai lá. Eu não vou te dar um encontro. Fala que é urgente. Fala que você descobriu que eu vou fazer uma viagem secreta. Seguinte, eu preciso marcar um último encontro. Mais um encontro com você. Último encontro? Último encontro. Como que ele faz isso? Bora, é... Bora marcar. Ó, seguinte. Pode falar. Um encontro, mas a gente não tinha combinado nada. Não, sim, Edith. Uma hora. É pra resolver. Eu preciso abrir o jogo com você e falar alguns segredos do Renato. Por favor. Onde pode ser esse encontro? Tá, eu tô aqui na cidade agora. Tá na cidade? Ó, botei no mundo. Como que ele muda a voz ainda? Pô, então, ele é zica? Fala que eu vou viajar agora de última hora. Tá. Ó, o Renato, ele tá indo viajar aqui de última hora. Vamos se encontrar. Você tá na cidade? Pode ser na cidade. Sim. Tá? Mas tem que ser rápido. Tá, vai ser rápido só. E pode ficar tranquilo que só vai eu só. Não é nada de armação, não. Tá de boa, tá ligado? O Renato, mano, nem aqui ele tá. Tá demorando, então. Só perguntar uma coisa. Você tem medo do Renato, mano? Porque toda vez que eu falo dele, você fica com muito medo, mano. Não, é que eu boto as fita aí, boto as fita. Entendi. Entendi. Bom, galera, já fechei minha equipe aqui. Nessa equipe, a gente conta com um relator premiado, um delator, né? 50 mil na minha conta. Galera, eu dei 50 mil pro Bruno trair o chefe dele. Então, é aqui, mano, que ele decidiu. Aqui? É, aqui. Bom, galera, ó. Eu tô com medo, mano. Eu tô meio tenso, mas vai dar certinho, ó. Ó, Bruno. Aqui mesmo, ó. Março. Cheguei, Bruno. Pode ter uma trilhinha aqui. Fica mais ou menos ali, tá? Espera aí. Tá tudo aí as câmeras? Beleza. Março, a partir de agora, boa sorte pra mim, pra você. E é isso. Já tá dando hora? Já tá dando hora? Dez minutos. Tá, tá. Dez minutos. Então, chega aí. Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Liga pra ele, compra aí. Não vai terminar muito. Tô sozinho, do jeito que a gente combinou. Não, o Renato nem sonha que eu tô aqui. Fica de boa. Não sei se você tá comigo. Relaxa, irmão, vai dar sorte. Tá. Vem, vem logo. Falou. Ligou perguntando se você não tava junto, tava sozinho. Ele tá com muito medo de você. Ah, então fica lá, fica lá. Ah, e agora, galera? Vou esconder aqui. É ele, é ele mesmo? Aí, galera, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Chegou. Uia, mano. Espera um pouco, espera um pouco. Ah, tá. O Bruno tá tampando o retrovisor, tá vendo? Então, Março. Calma, calma, calma. Bem devagarzinho. Ai, meu Deus. Galera. Meu Deus, ó. Mano, rapaziada, deu certo o plano do Renato. O Renato acabou de entrar. Ai, perseguição! O Renato acabou de entrar na Amarok, mano. Onde que é, meu Deus? Tá lá, tá lá, tá lá, tá vendo? O Renato acabou de entrar na Amarok. O chefão lá na frente, lá, ó. Ah, não vou pôr, não. Eles acabou de entrar na Amarok do chefão do container, tá ligado? E ele tá ali na frente, mano. Ele tá ali na frente, ó. O que eu consegui ver a Amarok, lá, ó. Do lado do ônibus, lá na frente. E ele tá dentro da caçã, mano. Eu tô com muito medo que ele pode... Ele pode tá correndo perigo, tá ligado? Caraca. Ó, rapaziada, a Amarok ali, ó. Ó, ali, ali, a Amarok. E o Renato lá... Olha lá, rapaziada, a mão do Renato. Olha a mão do Renato na Amarok ali. Ele me viu, ele me viu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, ó, ó. Tá vindo aqui, tá vindo aqui a Amarok. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vindo aqui. Nossa, o Renato. Olha a mão do Renato lá. Quem viu a mão do Renato? Olha lá, Renato. Meu Deus, será que ele tá bem? Ó, galera, o Renato segurando ali, ó, com a mão. Olha isso, olha isso. Rapaziada, o Renato tá atrás. Meu Deus. Bracação pra dar Amarok. Meu Deus, quanto que eles tão vindo. Mano, aonde que o chefão tá levando o Renato, viado? Eu tô com medo agora, mano. Mano, se os caras fazerem alguma coisa com o Renato, eu tô ferrado, velho. Ferrado mesmo, porque o Renato vai matar eu. Mano, olha lá, o senhor tá acelerando pra caramba. O senhor acha que eu tô de velar, mano. De velar, eu tô indo rapidão, tá ligado? Mano do céu. O senhor tá dando um maior rolê, mano. Ai, parou aqui. O senhor parou. O senhor parou. O senhor tá saindo hoje. A gente tá saindo. Tá saindo. Tá saindo aqui. Tá escondido. Mano do céu. Mano do céu. Fazendo o seguinte. Ó. Amarok tá parado ali, tá ligado? Galera, é o seguinte, ó. Amarok parou ali. E, mano, tá parado um tempão, tá ligado? Eu não sei se desceu alguém. Se já desceu alguém. Mano. Não tá descendo ninguém do carro. Ninguém, ninguém. Tá parado ali, mano. Preciso ver se o Renato vai conseguir descer do carro. Passeio do céu, mano. Não desce ninguém da Amarok. Eu não sei se os caras já desceram. Eu não vi, tá ligado? Não sei, não sei. Quero filmar pra vocês. Mano, a Amarok tá parada na casa. Uma casa tipo de madeira, tá ligado? Toda... Tipo, parece que é uma casa abandonada, mano. Vamos ver. Vamos esperar. Tá ligado? Toma alguém tá louco, mano. Tá louco, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha lá. Olha, olha. Olha o Renato. Renato conseguiu fugir. Renato conseguiu fugir. Renato conseguiu sair da caçamba. Olha, olha. O Renato vai atrás agora, mano. Ele vai atrás, ele vai atrás. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ele vai apurar. Pula o muro, pula o muro. O Marcos também. O Marcos também. Olha lá, entraram, entraram. Mano do céu. O Marcos tá com a arma. O Marcos tá com a arma. Vai dar tiro. Vai dar tiroteio, rapaziada. Vai dar tiroteio no bagulho, mano. Meu Deus. O Marcos entrou e sacou a arma. Vai dar tiroteio no bagulho. Caramba, mano. Só escuta o meu dedo cheio do teu ouvido. Ai, mano, tô com medo. Será que eu vou, entro na casa também? Pra dar uma olhadinha? Não, mano. Ela tá ligado comigo, ele falou pra eu ir embora. Ele falou pra eu ir embora, mano. Mano, vai se eu entrar rapidinho. Mano, a Maroc tá ligada. Se eu pegar a Maroc, sai fora. Camarô aqui. Meu Deus, será que eu faço isso? Não, não. Melhor não, né? Caraca, rapaziada. Eu vou esperar o Renato sair, tá? Eu vou esperar, mano. Tipo, não sei. Mano, que medo, que medo, que medo, que medo. Mano, meu Deus do céu. Eu vou ficar aqui esperando. Eu vou ver se alguém vai ter alguma movimentação. Senão eu vou entrar pra dentro da casa. Que se lasque. Rapaziada, é o seguinte. O chefão saiu de dentro da casa, correndo. Ele tava vestido todo de preto. Não deu tempo nem de eu pegar o celular e filmar. Na hora que eu fiz ele, ele já entrou pra dentro da caminhonete. E ó, a caminhonete não tá lá. Tá ligado, ó? A caminhonete não tá lá. Vazou, acabou de sair, tá ligado? Eu voltei pro carro. Ficou um tempão, mano, juro. É, fiquei um tempão esperando. Foi assim, tipo, 30 minutos eu fiquei esperando, tá ligado? Mano, que eu vi, eu peguei e saí correndo. Vim pra cá. O bagulho aqui tá louco, juro. Eu não sei se tem mais gente lá com o Renato. Mas o Renato tá sozinho dentro da casa ainda, mano. Rapaziada, é o seguinte. O Renato não pode me ver. Eu sou com medo dele não me ver, tá ligado? Então ele não pode me ver. Eu tenho que estar escondido aqui. Ele falou pra alguém vazar, tá ligado? Eu pedi pra eu ir embora daqui. Galera, ó, é o seguinte. Eu vou subir um pouco a velar ali. Uma saítinha lá de perto, tudo numa volta. Dando voltas no quarteirão. Tem que não desconfiar de nada. Ninguém se confia de nada. Eu acho que o Renato mandou mensagem. Eu vou ter que resgatar ele. Apertar a pé, mano. Apertar a pé, então, vou ter que ser um resgate pra ele agora. Tô voltando aqui agora pra resgatar o Renato, galera. Aqui, ó. E aí, o que que deu? Descobri quem é. Descobri quem é, garotinho. Sério? É o... É o... Eu não posso falar nada. Eu não sei se você tá me... Não, eu não posso falar porque eu não sei se você tá jogando no verde pra cima de mim, mano. Não, é... Eu não sei se eu... É o... Mano, não. Não é o... Não é o... Não é o... Não é o... É verdade? Não. Não é o... Isso é muito falso. Mas o que que você diz que é o... Não é o dinheiro? Calma aí, relaxa. Não, 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 não. Não precisa devolver o dinheiro. Você fez o certo. Sim. Não vou dizer... Você... Você agiu certo agora. Mas eu tenho que vocês viram lá dentro que vocês vieram aqui e falaram que eu... Nada. Nada, nada, tá bom? Relaxa. Mas a gente acha que é o... Não. Dá um filmo aqui. Mano, mano, seguinte. Agora, qual que é a fita? Pra mim ter mais uma prova, eu vou filmar agora o... Vindo buscar essa... Nem que eu fique a tarde inteira aqui nessa jossa. Relaxa. Fica chill que você não vem... Não vem com espertarição. Não, eu não tô com espertarição. Não, eu não tô com espertarição. Você vai perder. Relaxa, fica quieto. Não tô falando com você, tá? Você foi um traidor, viado. Foi. Vocês jogaram contra mim. Contra mim também, tá bom? Contra você também, Márcio? É. Você trabalhava com o... O tempo todo. Mas depois você é outra fita, mano. Não. Seguinte, eu vou filmar ele, sair no... E amanhã, mano. Amanhã vai ser esse vídeo. Vocês vão ver. A cara de pau... Tá? Pegou ele. Então, até amanhã, galera. Bom, galera, seguinte, cara. O Renato chegou aqui, como vocês viram. Minha câmera deu um zoom. Que eu fui... Era... Não sei o que aconteceu. O Google, minha câmera, deu um zoom rapidão. E eles chegaram falando assim que é um... Eu não sei se nesse vídeo eu vou poder falar. Então, se tiver com o bip, é porque o Renato não soltou ainda no canal dele quem é. Mas se tiver sem o bi, é porque já soltou. Então, mano, ele chegou aqui falando que é um... Não sei, mano. Tá estranho. Porque, de verdade, tá estranho. Eu não sei o que que ele viu. O que que tem lá dentro da casa que ele tá tão convicto e tão... Com certeza que é. Só que agora, mano, ele tá... Ele tá parado na frente da casa com uma câmera de zoom. Que ele quer flagrar mesmo, tá ligado, cara? Deixa eu ver se ele vai conseguir ver. Nossa, mano. Vocês não sabem o que tá acontecendo agora. Vocês não têm ideia do que tá acontecendo nesse momento. Nossa. Vou parar de gravar aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Legenda Adriana Zanotto